Olá, pessoal! O que temos para hoje? Pulseiras! Muito, 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 muito fáceis de fazer. Mas antes da gente começar, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber vídeo novo, ajuda nessa interação, comenta nos vídeos, comenta, a gente faz assim como se estivesse escrevendo, né? Mas a gente tá... Digita, digita, comenta o vídeo. Eu acho que essa aqui é uma atividade bacana até para fazer com as crianças também, porque a gente pode fazer pulseiras mais brilhosas para nós. E as crianças adoram essas coloridas aqui, meus guris adoraram. E a gente pode chamar eles para ajudar a medir os fios, a cortar o fio na medida. Então é uma atividade que dá para juntar a criançada também, certo? Vamos ver! Bom, pessoal, então para começar, vocês vão precisar de restinhos de fio, novelos que vocês queiram usar, tá? Dourada e prateada, eu usei esse daqui que eu tinha em casa. Eu não tenho o rótulo mais, mas são esses que vêm em bobininha, ó. Eles não são elásticos, mas tem... Às vezes vendem elásticos parecidos, né? Mas esse aqui não é elástico, ó. Aí, o que a gente faz? Escolhe a combinação. A gente vai precisar, por pulseira, de seis fios, para ficar dessa espessura aqui, ó. Seis fios, tá? Ó, essa daqui da... A dourada e a prateada, eu fiz com cinco fios, porque ele é mais grossinho, para ficar mais ou menos equivalente. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, podem fazer ela bem largona. Aqui eu peguei fios, ó, coloridos, diferentes, certo? Para ficar bem bacana. Dá para misturar a textura também. Poderia pegar uma colorida e colocar, olha que legal, ó, um fio dourado no meio. E ia ficar bem bacana, certo? Então, o que vocês vão precisar? Desses restinhos de fios, fita métrica, tesoura, agulhas. O que eu usei? Para fazer essas aqui de seis fios com fio de algodão, eu usei essa agulha 7, tá? Para fazer as douradas e prateadas, que são cinco fios, mas eu achei que ela ficava mais apertada com a agulha 7. Eu usei a 8, tá? Porque tem que ficar folgadinho. Se a gente fizer com uma agulha muito apertada, ela fica reta assim, sabe? E não fica tão maleável. Então, vocês vão juntar os fios de vocês e vão fazer um teste. Vão fazer as correntinhas, vão fazer um ponto para ver como é que fica. Eu testei essas aqui com a agulha 5 em vez de 7 e elas ficaram reta assim, ó. Muito dura. Então, eu preferi que ficasse mais fofinho, tá? A fita métrica vocês vão usar porque vocês vão cortar dois metros, olha a medida, dois metros do fio, tá? Então, eu escolhi esse verde aqui e eu já deixei aqui cortado, ó. São seis fios, tá? Seis fios de dois metros de comprimento. Tá aqui todo ele, ó. Dois metros, tá? E junto tudo. Aí, é importante que vocês peguem as pontinhas e deixem elas todas juntas. E aqui, vocês vão fazer um nozinho na ponta. Pra aproveitar bem o fio e deixar pra cortar a sobra no final, não faz o nó aqui no meio, ó. Vai levando ele pra ponta pra ficar bem na pontinha mesmo, tá? Pra sobrar pouco fio aqui pra gente aproveitar bem o tecido. Fiz o fio aqui. Deixa eu pegar a minha agulha. 7 com esse fio aqui. Aí, em vez de eu começar aqui, eu vou dar uma distânciazinha. Porque é essa diferença que a gente vai ter aqui, ó, entre o nó e o lugar onde começa a pulseira, tá? Então, dá mais ou menos ali, ó, os quatro dedos da onde vocês vão dar a voltinha pra começar o ponto de vocês, tá? Certo? Segurei. Prendi. Aqui, vocês vão fazer, eu fiz, no caso, 14 correntinhas. Mas vocês vão fazer o número de correntinhas que fica legal pro pulso de vocês, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Frouxinho, tá, gente? Sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Fez aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão medir. Pegou, pegou do outro lado, mediu e olhou como é que ficou. Sabe? Eu gosto que sobra um espacinho pra amarrar. Eu não gosto porque a pulseira já fecha toda aqui. Então, se vocês precisarem fazer menos ou mais, beleza. Aqui, pra esses dois metros de fio, meu pulso é relativamente grande, gente. Então, dá pra bastante gente. De repente, alguém possa ter que aumentar um pouquinho ou tá na dúvida, pega dois metros e dez. É melhor garantir e cortar um pouquinho no final do que ter que refazer toda a pulseira e cortar de novo e perder toda essa quantidade de fio, né? Aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos, tá? Só que antes, deixa eu dar uma última dica aqui que eu me esqueci, ó. Na última corrente, vou desfazer a última corrente, tá? A última corrente que a gente vai fazer, faz bem justinha, bem apertadinha, tá? Vai ser ruim de começar os pontos depois, mas a gente vai precisar desse apertinho, ok? Deixa ela apertadinha lá. Colocou aqui na segunda correntinha, ó, quer ver? Deixa eu voltar. Aqui, eu não vou conseguir colocar, tá? Então, aqui, eu vou colocar a agulha e vou fazer o baixíssimo. O baixíssimo, a gente puxa direto, tá? Como é ruim de puxar aqui, eu gosto de virar a minha agulha, ó. Vira, tá vendo o que que é, ó? Tá vendo? Viro ela pra lá, ó. E eu acho mais fácil de fazer esse primeiro ponto, tá? É apertadinho isso aqui, porque a gente vai usar essa corrente depois pra prender, tá, gente? E agora, cuida pra não ficar mais apertado. Afrouxa o ponto e segue fazendo pontos baixíssimos em toda a pulseira, ó. Puxou, puxou. Tem gente que na correntinha pega o ponto aqui, sabe? Mas eu gosto de pegar essas duas partes e pegar aqui embaixo, ó. Puxou. Esse é o ponto baixíssimo, não tem laçada. Puxa de uma vez só. A gente dá uma paradinha só pra trazer o fio, mas é contínuo o movimento, né? Cuida quando a gente tá trabalhando com muitos fios pra não deixar um fio pra trás, né? Pra pegar todo o fio no gancho, todos os fios no gancho da agulha, né? Ó, não esquece aqui a última. A última é mais chatinha, tem que dar uma empurradinha, porque tá mais apertadinho. Aqui, puxei, puxei, beleza? Terminei aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Uma última corrente aqui, só que é só pra puxar tudo, ó. Puxa tudo. E aqui eu aperto. Aperto bem. Tá? Aí, eu venho aqui na outra ponta que a gente tinha feito e vou puxar. Se não entrar a agulha, vocês coloquem a agulha mais fina aqui pra hora de puxar, tá? E puxo todo o fio pra cá, ó. Tá vendo? Sobrou uma quantidade ainda de fio aqui. Eu acho que dois metros dá pra bastante gente, pra bastante tamanho, gente. Aí, vocês deixem mais ou menos, ó, pra fechar aqui, o mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho. Ó. E vai dar um nozinho aqui. Na ponta. Vai cortar. Dá pra cortar essa outra ponta aqui, pra ficar mais bonitinho. Gente, facílimo! E tá aqui a nossa pulseira. Certo? Como é que a gente vai colocar? Pera aí, que eu não posso deixar escapar esse aqui. Coloquei aqui. Deixa eu mudar meu ângulo da mão aqui pra virar. Tá? Como é que eu faço pra amarrar sozinha? Eu seguro uma com uma mão e vou dando a volta na outra, ó. Tá vendo? Pra conseguir amarrar sozinha. Ó. Certo? Quando vocês colocam várias, vocês podem pedir pra alguém amarrar pra vocês. Se vocês quiserem mais folgado, vocês podem fazer as cordinhas maiores também, pra ficar mais fácil de colocar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do que eu quero falar da amarração. Que quando vocês têm quatro, cinco, seis pulseiras juntas, vocês não precisam amarrar uma de cada vez. Vocês pegam, ó. Por exemplo, a cordinha. As duas cordinhas desse lado e as duas cordinhas desse. E pedem pra uma pessoa amarrar pra vocês junto. Vai ficar um nó só. Então, quando eu fiz as fotos e coloquei quatro, cinco, eu fiz assim. Amarrei tudo num nozinho só. E é isso, gente. Super fácil, super prático. Dá pra fazer as misturas que vocês quiserem. Chamar a criançada pra ajudar a medir o fio, a cortar o fio. E a diversão tá garantida. Certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as sugestões. Se fizerem as pulseirinhas, me marquem lá no Instagram. Tá o arrobinho aqui embaixo, né? Arroba Sara Underline Stayer Underline Crochê. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau.